Música Falta de médicos aumenta a espera dos pacientes do pronto atendimento Bom Jesus na zona leste da capital. O seu Valdemir chegou cedo por causa de uma alergia alimentar e quatro horas depois só tinha passado pela triagem. Normalmente é ligeiro, quando a gente vem cedo é rápido, no máximo 25, 30 minutos quando a gente vem cedo, só que agora está virado num troço, porque os médicos foram todos embora ontem. É que na quarta-feira encerrou-se o contrato emergencial da prefeitura com a empresa responsável pelos médicos terceirizados, das unidades de pronto atendimento. E a nova vencedora da concorrência não conseguiu completar toda a escala de profissionais necessários no caso do PA da Bom Jesus. Junto com servidores de carreira hoje, um clínico geral da nova empresa assumiu o horário da madrugada e outro a escala do dia, mas ainda falta um médico. Neste momento houve uma licitação onde a empresa que estava prestando esse serviço perdeu a licitação. E a empresa que venceu, obviamente, com os valores por hora bem mais barato. Então os médicos que trabalhavam na empresa anterior estão boicotando esta nova empresa, por quê? Porque eles estão dizendo, nós não vamos trabalhar por esse preço. Ou seja, o que vale hoje, o atendimento da população hoje foi jogado ao mercado e o mercado é que decide. A coordenação explica que o contrato emergencial exige um novo processo administrativo a cada seis meses. O processo de licitação para um contrato definitivo está sendo discutido na justiça desde 2016. No caso do PA Bom Jesus, a situação deve estar resolvida nos próximos dias. A ordem de início foi dada na quarta-feira, a última agora, e a gente já solicitou para a empresa que fornecesse as escalas com os profissionais destinados para cada necessidade dos pronto-atendimentos. E isso eles têm um prazo para te entregar? Isso, tem um prazo de 72 horas. Se não cumprir, como fica? Se não cumprir, a gente segue o trâmite administrativo com a intenção de advertência e os outros processos que já são estabelecidos. A gente já tem outros exemplos no município que funcionam muito bem, que tem o mesmo modelo de chamamento público, como o Hospital Santa Ana, o aumento dos leitos no Hospital da Restinga, já funcionam nesse mesmo processo e a gente está tendo sucesso com esses dois hospitais grandes que prestam serviço para o município. A gente já tem outros exemplos no Hospital da Restinga, já funcionam no Hospital da Restinga, já funcionam no Hospital da Restinga, já funcionam no Hospital da Restinga.